No dia do sexo, nós vamos falar dos benefícios do sexo para a terceira idade. E desmistificar essa coisa de que passou dos 60, sexo vira a palavra proibida dentro de casa. Isso não pode acontecer mais. A gente tem uma época aí no Brasil que a expectativa de vida não chegava nem aos 60, não é? Daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto. Então, sexo na terceira idade é um assunto super atual. Afinal de contas, os idosos também têm o direito de serem felizes, como não, né? A repórter Vivi bateu um papo com um grupo pra lá de animado que abriu jogo sobre esse assunto. Olha só. Falar de sexo já não é mais nenhum tabu. Sentimentos, curiosidades, desejos. Tudo que está relacionado a esse assunto é tratado com naturalidade pelos jovens. Mas e a terceira idade? Pode falar de sexo? Sim! Para falar sobre o tema, reunimos este grupo de idosos de Guararapes. A turma, pra lá de animada, não esconde o jogo e considera sexo sinônimo de felicidade. E todo mundo tem direito de se expressar. Falar de sexo, pra mim, é importante em qualquer idade. Porque o sexo faz parte da vida da gente. Sexo é felicidade, mas depende também. Se tiver amor. Tem que ter amor. Tem que ter amor, é bem melhor. Porque sexo, com amor, é bem mais feliz do que você faz seco de qualquer forma, de qualquer maneira. Quando você é novo, é uma coisa. O sexo é tudo. Mas quando você chega numa certa idade, você já não quer só por causa do sexo. Você quer uma amizade, você quer ter a pessoa ali do seu lado pra você passear, pra você sair, ter a sua conversa de acordo com a sua idade, né? Porque você é uma pessoa assim. O fato de vocês serem pessoas maduras, isso facilita o relacionamento? Pra mim, facilita. Eu acho. Eu acho hoje, assim, porque a gente vem de uma experiência, né? Eu me casei com 18 anos. Então, você vive aquele casamento de amor, de sexo, o primeiro casamento, mas é ali com aquele cuidado, é filho, é marido, você tem que dar conta de tudo. Depois que tudo se acalma, né? Que nem aconteceu de eu ficar viúva, né? Minhas filhas todas estão casadas, né? Então, eu tenho uma vida, assim, independente. Entendeu? Eu não dependo dele, nem ele depende de mim. Falar de camisinha ou estimulantes sexuais também não é problema para os idosos. A vida do idoso, ela tem que se preservar. E ele também. Porque a arte está, ó, num crescente enorme. Agora vamos falar de outro assunto também que gera muita polêmica, que é a questão de você tomar um estimulante sexual, tomar aquele remedinho, a pírola azul. Isso aí pode? É válido? Não, isso é válido se for, assim... Se precisar tomar. Se precisar tomar, assim, ele ajuda se você ainda tiver desejo sexual. Se você não tiver, você pode tomar uma caixa, duas caixas, não vai mudar nada. Então, tem que ser uma coisa, se vai tomar, tem que ser uma coisa bem, assim, maneirada, assim, numa época, numa data, eu penso dessa maneira. O ciúmes entrou em pauta. Sobre isso, há quem assuma sentir com um certo exagero. Existe muito ciúmes na terceira idade? Entre o casal? Sem dúvida nenhuma. Somente de minha parte, existe muito ciúme mesmo. Até exagerado. Por quê? Ah, sei lá. Não tem confiança? A parceira é muito bonita, a gente tem ciúmes, sabe? Eu acho que não é só na terceira idade que existe, existe desde quando a gente começa a se relacionar. Mas eu sou contra o ciúmes, porque eu acho que ciúmes é uma insegurança do parceiro. Se eu tenho segurança em mim, eu não tenho ciúme do meu parceiro. Este psicólogo explica a importância de tratar o assunto na terceira idade. Os cuidados e formas de prevenção não podem ser deixados de lado. Os idosos terem essa prática sexual, precisa também uma psicoeducação, uma educação investida na questão de conscientização da importância de uso dos preservativos na relação sexual, para que não haja o contágio dessas doenças sexualmente transmissíveis. A conclusão que eles chegam é de que sexo é legal, mas o que vale mesmo é o conjunto. Afinal de contas, existem muitas formas de amor. Eu acho que também o sexo não é tudo na vida do casal, não é. Eu não considero assim, ele faz parte, faz todo, mas eu acho que não é tudo assim. Eu acho que você... É todo... Ele complementa, né? Envolvimento, né? É isso daí. É uma junção de coisas. Sim, é uma junção, isso mesmo. Se o casal é feliz, se o casal tem um relacionamento gostoso, o sexo é uma consequência daquele relacionamento que tem. Então, para mim, o sexo não é tudo. A sexualidade não está ligada só à questão do ato sexual em si, mas da troca de carícias, de afeto, de carinho, e como isso é importante para a saúde emocional do idoso, para a qualidade de vida do idoso. Sexo é felicidade, sim. Vocês viram que no primeiro bloco do nosso programa, a repórter Vivi conversou com um grupo de idosos sobre sexo, né? Afinal de contas, hoje é dia do sexo. Agora, em meio a este grupo, nós conversamos com um casal para lá de simpático. Vocês vão adorar conhecer o senhor Benedito e a dona Benedita. Olha só. Dentro da turma de idosos que não tem trava na língua quando o assunto é sexo, encontramos este casal simpático e bem resolvido emocionalmente. Seu Benedito, de 70 anos de idade e dona Benedita, de 62. Eles estão juntos há oito anos. Dona Benedita é viúva e seu Benedito é divorciado. E aí, se casaram. Então, me fala um pouquinho dessa relação. É muito boa a relação da gente. A gente se entende muito bem, se ama, se curte muito, procura se entender e graças a Deus está dando tudo certo. A gente está vivendo muito bem. E como se conheceram, dona Benedita? Nós conhecemos aqui no vôlei. Nós já havíamos se conhecido antes, bem antes. Mas aqui no vôlei que a gente... Então, este ginásio aqui é especial para vocês? É muito especial para nós. Falar de sexo faz parte da vida conjugal. A gente, porque quando você passa a ser idoso, é aquela... A hora de sexo, você não faz o sexo na hora e no tempo que você quer. É na hora permitida, na hora certa. E você tem que entender essa situação. Você nunca é igual quando era novo, é diferente. Novo é uma coisa e idoso é outra. O tempo fica mais devagar? O tempo mais devagar, tudo. E um pouco depois, você tem que entender que você não é mais aquilo que era antes. Mas também não pode dizer que está ruim, está bom. Morreu, né? Não, morreu. E não pode deixar morrer. Está vivo? Está vivo. E a esposa compreende bastante isso? Eu compreendo, porque a gente tem que entender, né? Você está, tem que conversar, tem que ir lá, ficar lá, esperar a hora, tudo certinho. E se o assunto hoje começa a ficar banalizado entre os jovens, o casal deixa um recado de valorização ao sexo. A sexo é uma coisa, é um assunto que está na boca de todo mundo, né? Todo mundo se preocupa com isso. Mas nem sempre a felicidade da pessoa é o sexo. A pessoa pode ser feliz, também não tendo sexo, não fazendo isso, pode ser feliz. E isso não é o tudo da vida da pessoa. E os jovens hoje em dia, na sua opinião, estão banalizando o sexo? Tá. Os jovens não estão dando importância. Na realidade, supramente os homens. E hoje eu vejo na terceira idade, eu vejo onde eu ando. Pra você ter ideia, nós estivemos aqui enquanto a mulher tinha dois homens. Então, e o jovem é da mesma forma, eles não estão dando valor. Os jovens hoje, infelizmente, eles não estão dando valor pra isso aí. Suponha os homens, as mulheres é diferente, mas os homens não estão dando valor. Isso pra eles pouco importa. Então, tem que valorizar a mulher. Tem que valorizar a mulher. E tratar bem. Tratar bem. E tem que fazer. E respeitar. E respeitar, e ter confiança, e a vida é assim. E não pode faltar amor, né, dona Benedita? Não pode faltar amor. O importante é o amor.